Olá, 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 senhores, senhoras e senhoritas, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais uma questão comentária de Comércio Internacional com o professor Luiz Miranda. Meus amigos e minhas amigas, na questão de hoje, é aquela abordagem sobre OMC e sobre GAT. E como eu já falei em outras questões, existe uma infinidade de pegadinhas envolvendo as seguintes situações. Primeiro, OMC é um organismo, é uma instituição, é uma entidade. Assim como nós temos a Organização Mundial da Saúde, nós temos a Organização Mundial do Comércio, OMC, que é objeto do nosso estudo. Outra coisa, o GAT, General Agreements on Tariffs and Trade, é um documento, é um contrato, é um acordo, é algo que foi assinado. Existem duas versões do GAT, ambas em vigor. O GAT em 1947 e o GAT em 1994. Quando o GAT em 1994 foi lançado, junto com o OMC, ele não revogou o GAT em 1947. Ambos os documentos permanecem no vigor. Então, cuidado com as pegadinhas, principalmente, alguns colegas que estudam a disciplina do direito acabam caindo nessa pegadinha. Quando o examinador diz que você lançou uma versão nova do GAT e você revogou a anterior. Porque é muito comum isso na legislação, quando você lança uma versão nova de um regulamento, um decreto, ele revoga o anterior. Só que isso não acontece na OMC. Cuidado, o GAT em 1947 e o GAT em 1994, ambos documentos, contratos que permanecem em vigor. Ok? Visto postos, amigos e amigas, vamos à questão. A criação da OMC representa um arco na evolução do sistema multilateral de comércio instaurado com o Acordo Geral de Comércio e Tarifas, GAT, em 1947. Com base nesta assertiva, assinale a opção correta. Começando com a alternativa A. Com a entrada em funcionamento do OMC em janeiro de 1995, as regras que regiam o comércio internacional até então foram suplantadas por aquelas previstas no acordo constitutivo daquela organização. Olha só, essa pegadinha é uma pegadinha sutil. É uma forma elegante, uma forma refinada de tentar dizer que a OMC e o GAT em 1994, por acaso, revogaram o GAT em 1947. Então, essa é uma pegadinha perigosa. Quem não está bem firme na disciplina pode até cair, sentir tentado, achar essa alternativa correta. Não me engano, amigos e amigas, as regras que regiam o comércio internacional foram suplantadas pelas regras da OMC. Tá bom? A necessidade de adaptar as regras do comércio internacional concebidas em 1947, as circunstâncias contemporâneas, justificou a derrogação dos dispositivos e princípios do acordo de comércio e tarifas original a favor do acordo negociado em 1994, GAT-94. Nesse caso, meus amigos, o examinador está sendo mais direto. Está dizendo que o GAT-94 revogou o GAT-47. E, portanto, o que você vai fazer, meu amigo, minha amiga, futuro colega do serviço público, futuro analista tributário, auditor fiscal, auditora fiscal da Receita Federal? O que você vai fazer? Você vai revogar a alternativa B, porque ela está errada. Está totalmente fora da realidade. Alternativa D de dar. O princípio da transparência, que obriga os membros da OMC a darem ciência a todos os regulamentos e medidas comerciais que venham a adotar, foi introduzido no GAT-94, em cumprimento aos princípios da nação mais favorecida e tratamento nacional presentes no original do GAT-47. Essa alternativa D aqui é mais complexa, um pouco mais difícil, você precisa conhecer bem. Mas quem estudou o GAT, estudou a disciplina, sabe que esse dispositivo da transparência já existia desde a época do GAT-47. Então, está errada a alternativa D ao dizer que o princípio da transparência foi no GAT-94. Ele já fazia parte do GAT-47. Estamos entre a C e a E, meus amigos. No GAT-94, o princípio da discriminação foi relativizado em razão do objetivo de priorizar os anos e o bloco comerciais regionais e os sistemas que foram meios de alcançar mais rápida liberalização no comércio internacional. Ou, apesar da expansão do corpo de regras consubstanciadas junto de acordo com o sistema multilateral sobre a AES da OMC, continua regido basicamente pelos mesmos princípios anunciados no GAT-47. Vejam bem. A alternativa C é o nosso gabarito. A alternativa D, desculpa, a alternativa E, diz que o princípio da transparência de discriminação ter sido relativizado para que você permitisse a criação de blocos comerciais regionais, está errado. Não foi no GAT-94, ele já existia anteriormente. Então, veja, a União Europeia, o próprio Mercosul, que foi lançado em 1991, é anterior ao GAT-94. Então, já existia este princípio no passado. Portanto, meus amigos, minhas amigas, a intolerância já tinha no GAT-7. A alternativa E está errada, que confirma, portanto, o nosso gabarito como sendo a letra C. Ok, meus amigos, minhas amigas. Caso de dúvida, estou à disposição. Deixo aqui o meu forte abraço e espero ver-as no nosso próximo vídeo. Valeu! Tchau! 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 Tchau!